O Governo Federal está elaborando a Estratégia de Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil para o período de 2025 a 2035. A construção dessa estratégia acontece em todo o Brasil e é uma realização do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação por meio de reuniões temáticas, conferências estaduais e conferências regionais. O objetivo é criar um ambiente coletivo de debates e receber sugestões de ações e projetos com a participação de instituições de ensino superior, prefeituras, legislativo e sociedade civil organizada. No Piauí, o evento acontecerá no mês de março, nas cidades de Floriano, Bom Jesus, Picos, Parnaíba e Teresina e terá como tema para um Piauí justo, sustentável e desenvolvido. Participe das conferências e contribua conosco. Você pode propor ações, projetos ou programas estruturantes que ajudem no desenvolvimento econômico e social do nosso Estado. Saiba mais em nosso site. Acesse www.ifpi.edu.br barra cncti barra cncti barra cncti